Olá, meu nome é Rodolfo Stoner, sou o criador deste canal do Blogtec aqui no YouTube, sobre tópicos de liderança e gestão, gestão da manutenção, gestão de projetos. E hoje nós vamos falar sobre a questão de tempo e energia, gerenciar nossa energia. Mas antes de mais nada, se você se interessa por esses tópicos, em algum local dessa tela, há um botão vermelho para você clicar e assinar o canal e ser sempre informado de novos vídeos. Tem um sininho também, aí você vai ser sempre informado no teu celular quando há um novo vídeo disponível. Muito bem, nossa cultura valoriza o excesso de trabalho. Ditados tais como o tempo é dinheiro, o próprio orgulho que muitas vezes sentimos em dizer que nós somos workaholics. Porém, cuidado! Relata-se que o acidente da Challenger ocorreu após uma decisão tomada depois de 20 horas de trabalho contínuo da equipe da NASA. E deu no que deu. Então, há um psicólogo organizacional, John Lua, que é o fundador do Human Performance Institute, que relata ter observado milhares de horas de jogadores de tênis, top de linha, e observou que os melhores jogadores, entre a disputa de um ponto e outro, ao invés de ficarem concentrados e relaxavam. Relaxavam, preparando-se para uma nova disputa. E a partir disso aí, ele desenvolveu alguns novos paradigmas. Em primeiro lugar, o antigo paradigma é que nós temos que gerenciar o nosso tempo. Eu tenho que ter tempo para tudo, para ler meus e-mails, para fazer meus relatórios, etc, etc, etc. Ao invés disso, ele propõe que se gerencie nossa energia. Ou seja, temos que dosar as nossas energias ao longo de nossas atividades. Um paradigma existente é, evite o estresse. Ele já propõe, não. Busque o estresse. Ou seja, o estresse é o que nos tira da inércia. Então, buscar o estresse é importante, é interessante. Obviamente, não ficar em estado de estresse permanente. Isso tem muito a ver com os dois próximos paradigmas que eu vou mencionar. O antigo paradigma é de que tempo parado é tempo desperdiçado. Ele propõe que tempo parado seja considerado um tempo produtivo. Você está se preparando. E aí vem, no paradigma antigo, a vida é uma maratona. Correria todo o tempo. E ele propõe que se considere a vida como uma série de corridas curtas. Tiros curtos. Correu. Relaxou. Como faziam os tenistas. Outra corrida. O paradigma antigo é que a autodisciplina é a chave. Tem que ter disciplina, métodos. E ele diz que rituais são a chave. Ou seja, cada um de nós deve buscar os rituais que mais nos convém, que mais nos tornam produtivos. Alguns, por exemplo, acordam às 5 horas da manhã. Eu gosto disso. Eu gosto de acordar às 5 horas da manhã. Acho que minhas ideias estão bem claras. Já há outros que 5 horas da manhã se consideram totalmente um zero à esquerda. Busque os rituais, o que fazer para te preparar, te inspirar para uma jornada produtiva. E, ao contrário do que se dizia antigamente, invista seu tempo. Não. Invista sua energia. Um desdobramento de seus estudos é essa pirâmide da energia humana que você vê aí. Que tem como base a energia física, muitas vezes negligenciada nos tempos atuais, de sedentarismo, de só se preocupar com o trabalho e resultados. E ele menciona, não, cuidar do corpo é cuidar do negócio. Então, isso aí está na base da pirâmide. Um patamar acima tem a energia emocional, que é associada a emoções e a resiliência, que é um conceito também importantíssimo. Um patamar acima está a energia mental, que é aquela associada aos processos cognitivos, associada ao processo de análise, tomada de decisão. E, finalmente, no topo da pirâmide, temos a energia espiritual, não no sentido místico, religioso da palavra, mas sim como o equilíbrio entre objetivos, valores, crenças. Então, temos que buscar nos fundamentar nos quatro níveis dessa pirâmide para alcançar o sucesso pessoal, organizacional e empresarial. Se você gostou, mais uma vez, clique nesse botão vermelho para se tornar um assinante do canal, faça seus comentários, dê um like. Por hoje é só. Até a próxima.